Olá Brasil e Brasileiros Roma e Romaneiros Já estou em Roma Meu Deus Bebida meio de suada Vamos começar isso aqui hoje rápido A gente já chegou no hotel e a gente já saiu Eu já começo o vlog de Roma Andando na cara de vocês Com essa igreja De Santa Maria Maggiore Gente O que é isso? Me explica Gente Estou desmaiada Com os detalhes desse lugar Porque como sempre eu não estou acostumada a isso Olha esse teto Senhor meu Deus Olha isso gente Eu sou muito tabarou Ou é incrível mesmo Olha esse aqui Olha esse teto Gente Olha isso Olha esse teto Meu Deus E é enorme também Olha que coisa incrível Olha que coisa incrível Porque eu sei mais Eu sou eu e que você é e a gente Que você é muito Eu sou eu e a gente Eu sou eu e a gente Olha que interessante, aqui na Santa Maria Maggiore, as casinhas de confissão, elas falam vários idiomas, eu não achei português, mas tem espanhol aqui, essa aqui é inglês, tá vendo? Quando tá assim desligada, é porque não tem padre dentro. Aqui fala espanhol, italiano e inglês, a de lá tá acesa, tá vendo? Porque tem uma pessoa se confessando. Muito interessante isso. Gente, olha que coisa maravilhosa, já dedicaram aqui com uma área arqueológica de Roma, olha isso. Eu amo essas coisas, gente, eu acho o máximo, eu acho o máximo. Tem coisas tão antigas. Olha isso. Que legal, eu acho o máximo, eu acho o máximo. Eu tava lendo aqui que esse é o Templo de Minerva. Olha, ele era assim. E aí restou isso. Gente, olha que incrível isso, eles têm aqui um sítio arqueológico a céu aberto. Ali tem um Templo de Minerva, aqui já tem outra coisa, olha isso. Aqui já tem um fórum imperial de Augusto. É tudo a céu aberto, tudo no meio da praça. Gente, eu tô impressionada com o fato das coisas serem a céu aberto, no meio de uma praça normal. Tem uns sítios arqueológicos, que são, lógico, protegidos. Mas, é assim, é uma coisa que tá no meio da cidade. Eles não destruíram, eles deixaram tudo aqui do jeito que eles acharam. E é incrível isso. Olha isso, que máximo. Eu não sei se é o dia, mas não tem muita gente. Então você pode visitar tranquilamente. Quase em silêncio. Todas as construções de boa, tranquilo. Gente, continuo achando a coisa mais incrível do mundo, ter esses sítios no meio da praça, da cidade. Incrível, incrível. Como eles conseguiram cuidar também disso, por tantos anos, tantos séculos, e se estar aqui intacta. Gente, olha isso, eu tô chocada. Que coisa linda é essa? Gente, meu Deus do céu. Gente, olha aí, essa construção no meio da rua. Do nada, pá! Uma construção romana maravilhosa. Olha isso. Outra construção monstra. Gente, eu tô chocada com Roma. Me ajuda. E aí, gente, eu tô chocada. 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 Olha onde estamos Acho que é no meio metro mais disputado de Roma Pra fazer uma foto, é muito difícil, olha quanta gente A galera fica louca por aqui Olha que espetáculo Gente, olha quanta gente pra tentar tirar foto na Fontana de Trevi Gente, é muito difícil, olha quanta gente, que absurdo Que louco É aqui que todo mundo faz os pedidos, joga as moedas É linda, 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 linda Olha que deusa, conseguiu chegar um pouquinho mais perto Maravilhosa, né? Olha quanto tempo tem que a gente escurece na rua Porque anoitecer a gente anoitece todos os dias Só que como aqui escurece mais tarde Ô meu Deus, gente, não para de chorar Hoje a gente esperou escurecer, ó E aí dá pra mostrar pra vocês como é Roma de noite Quer dizer, escura Eu não sei se é a rua que a gente tá Mas Roma de noite escura Fica meio silenciosa Bom dia, e mais um dia de Roma Segundo dia de Roma Gente, eu tô muito apaixonada por Roma Muita gente descreve ela como um museu a céu aberto E ela realmente é um museu a céu aberto E hoje a gente vai visitar alguns mais outros lugares Porque a gente tá danada aqui, não tá? Inclusive ali atrás é o Panteão A gente vai lá daqui a pouco Incrível, né? E eu tô muito apaixonada por esse lugar Muito Quis até uma make Gente do céu, olha que monstro É muito grande isso Muito, muito, muito grande Gente, eu tô... Eu tô chocada com o tamanho desse lugar Olha isso Olha as pessoas do tamanho da porta Olha isso Olha isso Aqui, tá vendo o Panteão Basílica Santa Maria dos Mártires Uau Gente, eu não fico... Eu não sei mais o que... Meu Deus Meu Deus, o que é isso? Eu não sei mais descrever nada de Roma Eu tô... Eu fico chocada Com as construções desse lugar Não tem como Gente, eu não sei dizer o que eu tô tomando esse lugar Olha isso Que coisa linda Olha Tem um monte de gente, como vocês viram ali Que tão enterrados ali Romanos Gente, importante Gente, é um museu Tudo... E é... Acho que a maioria das coisas que eu fui aqui Foi de graça, então Roma Roma Gente, a gente vê muito esses tipos de macarrões, assim Diferentes aqui Eles são caros, mas são muito legais Olha isso Que máximo Eu acho massa Mas não comprei Olha isso No meio de uma praça É normal Você vê uma estrutura dessa, preservada Sabe? É incrível isso aqui Olha isso Mais um momento incrível Olha o seu Alberto De graça pra você visitar Olha de perto Nada é exigido Gente, é demais esse lugar Surreal Mais um lugar pra vocês bablarem Olha isso Olha essa arquitetura Gente, olha o tamanho desses lugares Olha aqui de cima Dá pra ter uma vista Pseudopinorama Pinorâmica Panorâmica Pinorâmica? Gente, olha o tamanho desse negócio Imagina quando o povo nessa época Morava nessas coisas Muito louco E eu tô num cansaço Que só piora Se nem vocês estão me ouvindo Por causa do vento Só piora Minha tia tem quase 60 anos Não se cansa Ela tá acostumada, né? Mas eu não tô E aí eu fico Muito, muito, muito Cansada o tempo inteiro E eu Meu Deus E eu ainda mais em Roma Que a gente tem poucos dias em Roma E muita coisa pra ver Então a gente tá Literalmente Correndo contra o tempo em Roma Vendo o máximo de coisas Que a gente consegue Pra dar conta De fazer o máximo E aí quando bate um ventinho assim Ô meu Deus Parece Deus Porque aí O calor continua, viu? Tá menos pior Do que Firenze E Grécia, etc Mas tá quente Gente, olha o que o calor Tá fazendo comigo Descolou meus cílios Eu tava plena, gente Tava plena Agora eu tô cagada Gente, olha que mimo Entrei aqui agora Na igreja de São Cosme Tamião É um lugar lindo Tão calminho Olha que linda Ô meu Deus Tem peixinhos Olha Que lindo esse lugar Uma igreja tão pequititinha Gente do céu Olha essa basílica Que coisa mais linda Tô chocada Olha isso Tá vendo? São Cosme e Damião Aqui tem uma basílica Tô chocada Ai gente, é bonitinho demais Lá Quem simpatiza com São Cosme e São Damião É um lugar legal Vai de graça É bonitinho É calma É tranquilo Fica bem do lado do Do Coliseu E é um lugar legal Que você pode visitar também É bonitinho Eu vou te mostrar onde fica Porque é bem escondidinho Lá tem uma praça importante Seguindo reto naquela rua Lá tem o Coliseu E aí antes do Coliseu Você acha que E que te dica A frente dela Da basílica Vale a pena Olha quem já está apontando ali Vou começar a filmar de longe Porque eu acho que de perto Eu não vou conseguir Enquadrar ele todo assim Coliseu Pra vocês Gente, olha esse bichão Que coisa linda Gente, que demais Que massa Gente, eu acho muito o máximo Quando a gente fica assim Tão próxima de uma coisa Tão histórica Tão conhecida Olha isso É meu Sei lá Meu plano de fundo Olha o Coliseu Que legal Último dia de Roma A gente deixou o último dia Pra esse lugar incrível A gente está no Vaticano Gente Minha tia ali A gente está no fim da fila Olha a fila Para entrar Meu Deus Gente, é muito absurda Mas é sempre assim Inclusive minha tia já viveu aqui outras vezes Está até pequeno hoje Mas vale a pena, né? Não sei quando é que eu vou voltar Depois de 50 minutos Do sol Entendeu? A gente conseguiu entrar Aqui E pra quem não sabe Eu não sabia, por exemplo E aí Ai, bem lindo Os gordinhos Eu não sabia Então pode ser que alguém também não saiba O Vaticano não é só um ponto turístico Ele é um país Ele é o menor país soberano do mundo Ele tem 900 habitantes Mais ou menos Não tem partido político Quem manda aqui em tudo é o Papa E é muito legal Eu não sabia disso É pique de tico Mas é um país Gente Eu como sempre Pegando as igrejas Batendo o sino Olha que coisa Que monumento, gente É muito grande Tchau 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 Gente Eu acabei de visitar Desci Onde tem as tumbas De todos os papas Desde 1200 e bolinha E é muito, muito legal Você É uma pena que lá Não pode filmar Não pode tirar foto Não pode nada disso Mas é muito legal Isso aqui é muito grande Isso aqui é muito especial É muito É diferente, sabe É bem diferente Tem alguns papas Que só ficaram No 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 papel deles Por 22 dias E teve os que ficaram Por mais de 10 anos Então é bem legal Tô aqui do lado de fora E olha que legal Os guardinhas daqui Quando eles fazem a troca É um evento Acabou de ter Eu esqueci de filmar Não sei se eu consigo Filmar a próxima Que eu não sei de quanto E quanto tempo que é Ô gente Um desse aqui Não podia guardar Assim a mim Não podia ser O meu segurança Gente Ele tava rindo Pra mim Eu juro Eu tô achando Que ele quer casar comigo Eu juro Eu juro Eu juro Eita Coisa linda de mamãe Olha Eita Ele Feliz Gente Por um acaso Do acaso Eu tinha um pacotinho Pacotinho não Tipo uma caixinha De mentos De chiclete Eu tirei os chicletes aqui todos E consegui pegar a água benta Da igreja Do Vaticano Tô tão feliz Olha isso Gente Que coisa linda Ele É lindo né Ô gente Já tô me despedindo De Roma Amei muito Viu As últimas Horas aqui E eu acho Que eu vou Querer voltar Um dia Gente Estou acabada Cansada Mas tô tão feliz Porque eu amei Roma E eu espero muito Que vocês tenham gostado Também Eu vou deixar vocês por aqui Agora Já estou voltando Para o hotel Para pegar minhas bagagens E ir para outro destino Tá bom? Então é isso Beijo